Qual é a origem desse nome aqui, Nivea? O produto foi lançado em Hamburgo, na Alemanha, em dezembro de 1911, mas a história começa um pouco antes. Em 1890, o farmacêutico Oscar Tropovitz comprou uma farmácia de manipulação fundada 10 anos antes por Paul Carr Bayersdorf. Tropovitz resolveu manter o nome Bayersdorf. E pra criar o primeiro creme hidratante do mundo, ele contou com a ajuda do químico Isaac Leifschutz e do dermatologista Paul Gerson Una. Ah, a primeira latinha não era azul, não. Era uma lata de alumínio amarela decorada com flores no estilo Art Novo. O nome Nivea veio do latim, e por ser um creme todo branco, seu significado é neve branca. E nós falamos Nivea no Brasil, né? Mas os alemães chamam o creme de Nivea. Ainda houve uma segunda latinha num tom creme, lançada em 1922. A embalagem...